No Vale do Aço, a cidade de Coronel Fabriciano teve operação da equipe tático móvel no bairro Delfino Benevides. Uma casa foi cercada pela PM e com a aproximação os militares viram que as pessoas começaram a correr para o quintal do imóvel na intenção de pular o muro e escapar por um pasto. Todos foram presos e os entorpecentes, pasta base de cocaína, maconha, crack, balança, apreendidos. Quase R$ 1.380 também foram recolhidos. A denúncia foi ampliada e os militares da equipe de rondas ostensivas com cães da cidade vizinha de Ipatinga encontraram um tonel enterrado nos fundos da casa que estava vazio, mas próximo tinha um revólver calibre .32 com cinco munições. Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores para a prática de crimes. Um adolescente de 17 anos foi conduzido pelo ato infracional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho